Desculpa, desculpa. Vamos lá, o aluno Felipe vai sortear pra gente o número. Vamos lá, Felipe. Vamos lá. Vamos lá. Número 46, Fernando Conceição. Número 46, Fernando Conceição. Está aí, gente? Fernando Conceição. Está chegando. Aqui. Silvio, por favor. Ganhador da torta aqui. Fernando Conceição. Vai lá pegar com o Silvio lá, ou vai trazer aqui, não sei. Ganhador número 46, Fernando Conceição.